Tudo começou no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro entre América e Cruzeiro. Depois do terceiro gol do Coelho, o atacante Alessandro fez o polêmico gesto. O time Celeste fez dois gols e os jogadores reclamaram. Eu só vi o movimento de fazer como se tivesse acabado, como se eles já tivessem definido uma situação para a final. O Alessandro acho que fez o gesto que já tinha terminado, que já estava classificado para a final. E acho que foi um dos pontos que o América errou. Acho que foi inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro nunca desrespeitou ninguém. Desde o princípio do campeonato, os jogadores sempre se dedicam e mostram dentro de campo, independente do adversário. No segundo jogo da semifinal, nova vitória do América. Aí, torcidos jogadores provocaram. E quando tudo parecia terminado, no último jogo do campeonato, depois do terceiro gol do Atlético, foi a vez do meia Mancini provocar. Na hora da substituição do atleticano, mais provocação. Aí, quase deu confusão. Nas comemorações do título pela torcida, olha o gesto aí de novo. O certo é que esse campeonato mineiro vai ser lembrado como o campeonato do... Acabou! Acabou!